No tag de volta galera, vamos pra mais um vídeo rigorizada! Hoje tivemos a apresentação aí do Denis Abraão, novo vice-presidente de futebol do Grêmio E o cara chegou daquele jeito, chegou brabo hein E também, hoje já tivemos aí o treino do Mancini, já chegou treinando o time do Grêmio E galera, Mancini já está utilizando nos treinos Pedro Lucas Isso mesmo, curiosidade, deixa que eu vou falar sobre tudo isso aí com vocês tá Antes eu quero lembrar vocês que o vídeo é patrocinado pela OneFootball O melhor aplicativo de futebol, com ele vocês conseguem assistir os jogos da Bundesliga Tanto da primeira como da segunda divisão lá do campeonato alemão E também acompanhar os jogos de qualquer campeonato de futebol do mundo Inclusive saber de notícias na hora exata que elas acontecem, tudo de graça no teu celular Então é só baixar pelo QR Code que está aparecendo aqui na tela Ou pelo link que está na descrição Vamos lá então, gurizada, Mancini chegou e já está utilizando Pedro Lucas O meia que a gente estava há, mano, não digo dias, meses pedindo Meses e ninguém, nenhum treinador coloca o jogador Quando ele teve uma pequena chance, uma pequena oportunidade Depois teve aí saído na mídia que o Pedro Lucas era um jogador que não tinha aporte físico Que ele não tinha o preparo, não tinha preparação física para jogar nos profissionais Então ele acabou voltando aí para a transição Porém, cara, tem diversos jogadores que já viu, tanto no Brasil como na Europa Que começam sem preparação física Não digo nem a preparação, né? De questão de... Do cara não ter um forno, não aguentar Mas a questão do cara não ser um cara forte, sabe? Que tenha um porte físico É isso que estão falando E tem muito jogador que às vezes é um pouco mais mirradinho Mas mesmo assim faz e acontece dentro de campo E o Pedro Lucas é um jogador que pode ser que dê muitos frutos ali no Grêmio Ao invés de ficar insistindo, insistindo, insistindo em Jean Pierre Podemos aí ter o Pedro Lucas tendo algumas sequências com o Wagner Mancini E isso é uma ótima notícia E o Denis Abraão, o novo vice-presidente do Grêmio Chegou, mano, chapuletando Cara, com discurso e brabo e gritando Cara, eu gostei de ver Fazia tempo que a gente não via um vice-presidente Ou melhor, qualquer um da direção chegando dessa forma Falando sobre o Grêmio, sobre o nome do Grêmio Sobre a alma do Grêmio Sobre, sabe? A questão de... Pô, o pessoal não acreditar que o Grêmio vai cair Tá todo... Colocando tudo pra... Mano, todo mundo pensando que o negócio já tá perdido Não, ele chegou com otimismo Chegou falando que vai ter trabalho E ele vai chamar um por um Um por um Pra ver como é que tá a situação E cara, quem não quiser Quem não aguentar a bomba Tá fora Esse cara chegou aí pra botar ordem No barraco De fato Quero que vocês comentem o que vocês acharam aí De... O Denis Abraão Cara, eu tô pensando se eu depois eu trago pra vocês aí A entrevista dele Eu comentando De repente eu trago, tá? De repente eu trago porque tem bastante coisa Então fiquem ligados que de repente eu faço aí Ou uma livezinha Ou um vídeo react Eu vou ver Beleza? Curitada, deixa teu likezão Te inscreve no canal Um forte abraço Até o próximo vídeo Valeu, falou E fui! Fui!